A queda na produção da indústria regional e também no escoamento de grãos acertou em cheio quem ganha a vida nas estradas. O número de fretes despencou pela metade na região de Arasatuba no primeiro semestre deste ano. Os autônomos estão parados e os donos das transportadoras estão demitindo cada vez mais. A casa de Inácio tem sido a boleia do caminhão e as refeições também são preparadas ali mesmo. Ele está parado há quatro dias em Arasatuba sem trabalho, esperando a oportunidade de seguir viagem. A transportadora tem a carga, mas às vezes para o lugar não compensa por causa do óleo, está caro, frete barato e eu não vou estar trocando seis por meia doze. E fica assim, a gente fica dependendo delas, como elas também dependem da gente, mas por esse motivo a gente fica no aguardo aí até a hora que é liberada uma carga que dá para a gente ir até o destino. Essa também é a realidade do Geraldo, que passa dificuldade, já que não consegue nem cobrir os gastos com o que recebe dos fretes. Eu mesmo não consigo vender meu caminhão para eu poder parar ou vou fazer qualquer outra coisa, porque hoje o caminhão não tem como você ganhar mais nada. Quando eu comprei meu caminhão, eu pagava R$ 2,5 mil por mês, sobrava dinheiro. Hoje o meu caminhão está pago e não sobra dinheiro. O presidente da categoria garante que os fretes pelas estradas caíram em média 50% e afirmou que medidas precisam ser tomadas para que os problemas de abastecimento não passem a atingir também a população. O problema é a falta de produtos para ser transportado. Você vê que as empresas de calçado estão mais devagar, está todo mundo devagar. A gente vê a soja, a soja não está tendo soja para ser transportado. Esse é um dos pontos de encontro dos caminhoneiros que passam pela região. Antigamente, esse lugar tinha o tráfego intenso. Hoje, os veículos que ainda permanecem aqui são das transportadoras, que preferem deixar os veículos parados a sair no prejuízo. Hoje você põe um veículo na estrada, tem manutenção, tem motorista para você pagar, tem seguro, tem as rodovias que não ajudam, pedágio. Aí você chega lá em São Paulo para descarregar. Toda vez que um caminhão entra dentro de São Paulo, sempre leva uma ou duas multas. É restrição de horário, é restrição de placa. Desiludido, o dono da transportadora conta que já vendeu seis dos doze caminhões que tinha e não vê outra saída. Vai fechar as portas. O interesse meu é parar, é fechar, é vender. Por quê? Porque eu não tenho condições de rodar mais no mercado. Para este economista, a melhoria no setor ainda depende de uma estabilidade maior do cenário político. Vemos um aceno para a resolução do problema político. Isso é muito bom, mas ainda nada assim que podemos ficar contente. É apenas um começo muito pequeno. Então, depois que resolver o problema político, aí sim a questão da economia começa a ser resolvida. E aí então é que poderemos ter o problema desse setor, setor de frete, começando a se resolver. Mas até chegar para o início da resolução, ainda acredito que está um pouco longe.